Bom, esse aqui é o Aragorn da NECA que a gente ganhou de um amigo que mora nos Estados Unidos, um macaco, e a gente está muito feliz porque o boneco é lindo e só tenho a agradecer a ele, Lucas ficou apaixonado no boneco, é lindo mesmo, né Lucas? É, pô, valeu macaco, obrigado aí, brigadão. Então, aí ele mandou o Aragorn pra gente também, e o Grant que ele mandou pra mim, que eu fiquei apaixonada, chorei muito quando chegou, tanta felicidade, parece uma criança, vem um DVD duplo, e mandou duas camisas pra mim, duas camisas. E mandou duas camisas pra Cristiano, ele ia mandar uma só, mas como teve um problema, Cristiano sem querer ganhou duas. Mas são lindas as camisas, Cristiano já usou, tá tirando uma onda, abafa. Então, o DVD é duplo, eu sou apaixonada do Grant, sou doida por Natal, e é claro, quem gosta de Natal tem que gostar do Grant. O DVD é duplo, e veio com o Globinho, Globinho lindo, né, todo mundo que tem. A caixinha tá aqui, vai tudo pra caixinha, fica bonitinho. E a gente ficou apaixonado, então tô muito agradecida, muito feliz. A gente não tá muito acostumado com esse negócio de ganhar, ser lembrado, ganhar, ganhar, porque a gente não ganha nada de ninguém, assim. E o macaco alegrou o nosso coração com essa gentileza que ele fez pra gente, de mandar esses presentes lindos e maravilhosos, que a gente nunca vai esquecer. Toda vez que pensar e olhar, vai lembrar da felicidade que ele nos proporcionou. Muito obrigada, macaco, por tudo, pela boa vontade que você teve de nos mandar, de lembrar. E o empenho, né, que você teve pra até os bonecos chegarem até aqui em casa. Demorou um pouquinho, mas chegaram. Graças a Deus tá tudo muito bom, muito lindo. E isso aqui, engraçado, que chegou um dia antes do dia das crianças. O Grant chegou pelo correio dia um dia antes, no dia das crianças, dia 11 de outubro. E o Aragorn me parece que chegou um dia depois do dia das crianças, quinta-feira, dia 13 de outubro. Então, quer dizer, foi um presente dia das crianças pra gente. Foi muito, muito bom. A sensação foi maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada. Um abraço pra você. Um abraço pra sua esposa. Muito obrigada também pra... pra ela ter... sei que eu sei que foi ela que comprou. E... um grande beijo pra vocês. Um beijo pra Bibi também. Ah, é. Um beijo pra... como é o nome? Bibi. Bibi, que ele é uma graça. A Bibi é uma graça. Ela é terrível, né. Mas ela é uma gracinha. Aí, uma coisa também que eu queria mostrar, como que a gente gosta do Senhor dos Anéis, que a gente tem aqui na sala, um banner. A gente gosta de filme, né? Bastante filme. Deixa eu dar um passeiozinho aqui só pra você dar uma olhadinha. Como... é... esse... esses seus... seus presentes fizeram sentido pra gente... aqui, ó. que a gente é ligado nesse negócio de filme, de... tudo DVD, tá vendo? Então... essas paradas, assim, pra gente é... é um agrado, assim, fantástico. A gente fica super... super contente, super... feliz. Tem também essa aqui, ó. Essa parede aqui. Também. Boa. Acho que tem um monte de posto pra guardar também. Aqui também tem a maraia. Então, a minha casa eu não preciso nem pintar, né, porque é tudo coberto já. Beleza. E agora eu vou arrumar um canto, um lugar bonito, pra colocar o Aragorn e o Grinch. O Grinch, claro, vai estar em evidência também, principalmente agora, na época do Natal, mas o Grinch eu não descuido de jeito nenhum. Ele vai ficar... sempre em um local destaque. Um abraço, macaco. Muito obrigada. Um grande beijo pra você e pra sua esposa. Até mais. Agora, опять...